Ex-namorada, eu odeio a minha ex-namorada Eu odeio ela, odeio muito Sabe quando você odeia alguém? Eu odeio ela Eu odeio muito, já falei que eu odeio? Porque eu odeio ela Ex-namorada, se você estiver vendo esse vídeo, eu te odeio Eu te odeio A sorte dela é que nem guardo rancor A sorte dela é que nem guardo rancor Já começou? Já começou Ah, que legal, pra você ver, né? Porque faltou o recurso do E aí começamos Ô, brigão Você gosta de bolinho, né? Gosto, obrigado Eu tô gravando um negócio, você pode fazer depois? É uma vacilidade É, não É, mas é isso aí Valeu Ô, Marcinho Eu tenho um leve defeito que eu tô entrando no mundo do stand-up Mas eu tenho muita dificuldade de rir Mas você é um cara que tem um plus Que olha pra sua cara e tem muita vontade de rir Como é, cara, ser essa pessoa que sem abrir a boca a galera ri? Cara, isso favorece muito, né? Eu acho que, na verdade, pra quem faz stand-up Não é um defeito você não rir É uma qualidade Eu também não dou risada em momento algum Às vezes, quando eu faço mestre cerimônias no Quatro Amigos Aí eu dou risada Porque é mais uma questão de carisma Pra não ser um cara Porque, na verdade, em mestre cerimônias a gente tem o papel De trazer a plateia pro público Você não tem o 100% ser engraçado 100% piada Você é como se fosse um apresentador misturado com humorista Então você tem o leve deslize De poder dar risada De poder sair daquela tua persona 100% Mas, num stand-up É muito legal quando você entrega uma piada O legal entender é que quem tem que rir é a plateia, não você Que legal que te atingiu Que legal que você falou desse negócio de você Porque eu também tenho esse olhar meio que, tipo É difícil eu rir de alguma coisa O máximo quando eu vejo uma piada boa e falo assim Puta que pariu Que boa piada Entendeu? E não falo Que boa piada Não Você meio que analisa Só Caralho Que puta Uma piada boa Então a risada pra gente é um pouco mais difícil mesmo Pra gente fazer isso toda vez Então gosto muito das pessoas que dão risada Enquanto eu não estou falando também Como é costurar o show? Porque você é o mestre de cerimônias Pô, você que dá o gancho de tudo, cara Você que faz essa costura, assim Como é bolar o cara que entra em cada ato, pode-se dizer? Cara, o mestre de cerimônias ele tem a função A gente fala que ele tem a função do... Ele deixa a plateia na mão dos humoristas Do resto do elenco, né? Não digo costurar Mas digo introduzir E dar tchau Eu não vou saber a palavra agora Mas quando o humorista sai Você volta Então a partir do momento que você fez Você faz uma piada Se eu for fazer por exemplo Aquele cara Ele tem um perfil um pouco mais quieto Se eu fizer uma piada que é muito explosiva A hora que esse cara entrar A plateia vai achar que ele é ruim Eu não posso chamar o cara Com uma puta de uma explosão Tinha gente que falava isso Ah, como o cara ele tem um perfil um pouco mais... Mais, mais... Contido Vou deixar a plateia lá em cima Porque a plateia vai entrar no do cara Cara, não Isso daí atrapalhava muito o cara Porque o cara tá ali atrás assim Puta, a plateia tá pirando Eu vou entrar com esse meu tom aqui de boa A plateia vai cair E caía, óbvio Porque o cara já entrava desconfiado Já entrava sem segurança E obviamente a plateia sentia isso Mais ou menos O perfil dele era ruim Então eu acho que o mestre cerimônia Esse lance que eu tenho De fazer o mestre cerimônia É claro de deixar a plateia pronta Pro próximo que vai entrar Né? E deixar a plateia Segurar a plateia Do jeito que o cara deixou Aí eu pego esse gancho de novo Então agora virou ao contrário, João Aí vem um cara que é muito quieto Eu não posso entrar quieto também Entendeu? Eu tenho que entrar na porrada Porque aí eu jogo a plateia Não desnivela A plateia não faz isso Ela só faz isso E ela nem percebe Entendeu? Então é esse jeito Agora com relação, por exemplo, a solo A solo eu acho muito maravilhoso Solo eu acho que você começa assim Numa cacetada do caralho Você dá uma leve barrigada Barrigada que eu digo Não é falta de risada É uma piada um pouco mais pensada Uma piada um pouco mais contida De pensamento De... 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 O setup um pouco maior Uma coisa assim Você tem essa liberdade Você faz isso Depois você volta com uma cacetada A maior que a entrada E termina o show Eu acho que esse é o melhor formato Que você não cansa a plateia Se você fizer isso aqui Até... Tem gente que fala assim O show tem que ser uma crescente Não, é uma bosta O show é uma crescente Aqui você demora muito pra aquecer a plateia Você perde uns 10 minutos pra aquecer a plateia Então eu acho ruim por esse lance Então eu prefiro que comece dessa forma Esse U assim Esse leve U E... E termina em uma cacetada Porque aí você consegue A plateia não cansa Ela, puta merda Cara, começou mal Ah, agora ficou legal O começo tava fraco Mas agora ficou do caralho Ou começou do caralho Mas aí foi uma bosta Não, começou do caralho Aí ele botou uns bagulhos E terminou o caralho Esse é o melhor formato Na minha opinião Lado B Lado B Famoso lado B Que o lado B Que não era muito cogitado pelas pessoas Porque as pessoas tinham preguiça de virar o disco E agora vai ser do caralho Então um abraço Um salve pra galera do lado B É nóis É nóis Aí, Marci Obrigado Valeu, irmão Obrigadão, cara